Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom galera, eu queria mostrar aqui pra vocês que é possível ter uma internet gratuita, tá? A internet que eu uso, como muitos já sabem e acompanham o canal, é da Federal Sistemas, tá? Esse aqui é o aplicativo dela, eu vou entrar aqui na minha conta, certo? Vou carregar aqui, olha, o meu saldo atual é de R$105,00, tá vendo aqui? Caiu hoje as comissões aqui, tá? Algumas pessoas pagaram, faltam outras pessoas pagarem, elas tem até o dia 10 pra fazer o pagamento, tá? Olha, hoje é 9, certo? Quando for dia 10 elas pagam, dia 11 cai pra mim aqui as comissões, tá? Como vocês podem ver, olha, mês passado eu fiz R$205,00, esse mês aqui já tem R$94,00 que caiu, certo? Bem no final do mês também algumas pessoas fizeram alguns pedidos, né? E caiu comissão aqui pra mim, certo? Todo mês, quando você convida as pessoas, né? Todo mês, quando elas fazem o pagamento, cai comissão pra você. Você vem aqui, olha, financeiro, deixa eu dar uma olhada aqui, fatores e detalhes, extratos. No extrato, tu vai ver da onde veio essas comissões, tá? Então aqui, ó, tu pode ver, olha, eu ganhei comissão do segundo nível, tá? R$0,50, comissão do primeiro nível R$6,99, isso aqui foi uma adesão, né? Que o cliente fez, R$6,99, comissão do segundo nível R$3,50, comissão. E aqui tu vai ver nas comissões que vai caindo aí, olha, no caso isso aqui foi hoje, ó. Olha, dia 9 do 8, 9 do 8, 9 do 8, só comissão padrão. Beleza? Agora eu vou, eu vou vir aqui, tá? Vou voltar lá pro início. E a gente vamos pagar, tá? Como vocês podem ver, eu tenho um saldo aí de cento e pouco. E eu vou pagar a minha fatura totalmente de graça, apenas com o saldo, tá? Das pessoas aí que eu convidei, elas estão pagando todo mês. E, consequentemente, eu pago a minha fatura com o saldo que eu ganho delas, tá? E também tu pode retirar o dinheiro pra conta bancária, né? Tipo, eu vou pagar aqui, olha, cento e pouco, né? A minha fatura tá dando R$100, tá? Eu tinha três tipos, pagava R$150. Agora eu tô pagando R$100, eu mandei cancelar um, né? Tava sem utilidade e eu tô usando só dois, certo? Então, bora lá pagar essa fatura. Ó, deixa eu aqui. Financeiro, tá? Faturas e detalhes, minhas faturas, certo? Você vai vir aqui, minhas faturas. Vai abrir aqui a parte das faturas. Eu tenho duas faturas, uma do cancelamento, tá? Eu fiz esse mês, R$64,90. Eu vou pagar logo a minha internet, evidentemente, né? Vou abrir aqui. Tá aqui, olha. Chip vivo de internet, 5GB, né? Ilimitada. Aí você pode vir aqui, olha, pagar com boleto, cartão de crédito ou pagar com saldo. Eu vou pagar com saldo, tá? Olha, tá aqui. Pagamento com saldo. Deseja realmente fazer o pagamento dessa fatura com saldo? Eu vou vir aqui, olha, finalizar a operação. Beleza? E a fatura vai estar paga automaticamente, cara. Somente com as comissão. Todo mês que você... Vamos supor, convidou 10 pessoas, né? Essas 10 pessoas vão pagar todo mês. Tu vai ganhar 10% dessas 10 pessoas. Todo mês tu ganha 10% dessas 10 pessoas. Que dá um total de 5 reais de cada, certo? Então, tu ganhando 5 reais de cada vai dar 50 reais por mês. Beleza? E aí, tu vai ter a tua fatura paga aí. Olha, foi pago aqui, tá? Paguei aqui a minha fatura. Deixa eu ver aqui, tá aqui pra baixo. Ó, tá aqui, ó. 10 do 8, tá? 10 do 8, 2019, tá? 19 do 8, né? Foi pago. Beleza? Só o filé, 64,90. Falta só essa tua fatura aqui do cancelamento. Eu vou pagar depois, certo? Vou vir aqui. Lá no início. Pronto, tá? Então, vocês podem ver, olha. Ficou só com o saldo aqui de 5,87, certo? E aí, quando for dia 11, vai cair mais comissões aqui, certo? Hoje é 9. Depois de amanhã, começa a cair mais comissões. Que mês passado eu fiz 205. Eu creio que esse mês aqui eu cheguei a uns 250. Que eu já convidei algumas pessoas a mais. Então, eu vou bater essa meta aí. Por mês aí. Tô batendo uma meta de 50 reais por mês aí. Crescendo aqui no meu escritório virtual, certo? Então, é isso aí, galera. Se você tá afim de uma internet de graça, tá? Ou quer pelo menos uma renda extra, olha. Já tô pegando uma renda extra aqui, olha. Vocês podem ver, ó. Mês passado, eu paguei minha fatura e peguei 50 reais. Era 150 que eu paguei mês passado. E peguei a minha... Paguei minha fatura de 150, tá? E peguei 50 reais pra mim. Então, vale muito a pena aí tu tá... Em vez de tu tá pagando direto pra operadora, pede um chip teu aí pra federal sistemas, tá? Tu vai utilizar a internet à vontade, beleza? Só fazer um teste aqui pra vocês. O meu tá na redução, beleza? E na redução, vocês podem ver que funciona tudo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tinha até acabado de colocar um vídeo aqui no meu canal, tá? Colocar um vídeo aqui. Pera aí. Essa aqui é a redução do chip, tá? Vai rodar YouTube, Netflix, tudo bem tranquilo, ok? Tu consegue utilizar ela até 360p, tá? Tu consegue tá utilizando ela aí, beleza? Depende muito do teu sinal. Se tu mora num local de sinal bom, tu pode colocar o 4G, né? Aqui o meu sinal é bem ruim da operadora, mas eu consigo utilizar no 3G, certo? Mas quem consegue utilizar aí no 4G pode colocar aqui na qualidade até 480p, beleza? Que vai rodar tranquilamente, certo? E é isso aí, galera. A melhor internet aí que tem disponível no mercado, tá? É essa, beleza? Porque tu, além de tu ter uma internet limitada, tá? De chip, que tu vai levar pra onde tu quiser, certo? Tu pode tá ganhando tua renda extra E eu até mesmo só convidando 10 pessoas E pagar tua internet de graça aí todo mês, certo? As pessoas vão pagar dia 10 E no dia 11 tu já paga a tua fatura lá de 50 reais, certo? E é isso aí, galera. Valeu. Pede teu chip. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Quem não mora em Belém do Pará Pode tá fazendo o pedido aí online, tá? É, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Pra fazer o pedido E também do meu link, tá? E no vídeo também tem meu link lá pra fazer o pedido, certo? Se você tá atrás de uma internet boa aí Pra assistir YouTube, Netflix e tudo mais o mês inteiro, tá? Só lembrando, eu tô na redução aqui, ó Tá rodando o vídeo aqui, tô na redução, certo? Essa internet, ela não tem corte Ela tem redução, beleza? Então é isso aí, galera. Falou, fui! Hoje tá É